Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, hoje eu vou te falar de um parrodão, mas não é um parrodão clássico cara, o 1080 da New Balance talvez seja o calçado mais moderno dessa prateleira de tênis voltados para quem está com sobrepeso, para quem está iniciando na corrida ou para quem simplesmente quer amortecimento e conforto. Por quê? Porque a New Balance há pelo menos 5, 4, 5 anos não faz questão nenhuma de se ater aos tradicionalismos. Ela investe em modernidade, investe em mudanças que são muito bacanas, principalmente para a versatilidade do calçado. O resultado disso é que a gente tem o tênis mais parrudo da New Balance, que é esse que eu vou te apresentar hoje, o 1080. É também o mais leve de toda essa categoria, o mais versátil de toda essa categoria e o mais moderno. Por quê? Porque se utiliza de novos materiais, porque segue tendências que são mais bacanas, transforma o 1080 talvez no mais intermediário dos parrodões que existem no mercado. Beleza, meu amigo? Então não sai daí que você está começando mais um quadro testamos. E hoje eu te apresento o New Balance 1080 V9. Muito bem, meu amigo, direto na VURB, você já está vendo, este aqui é o New Balance, este aqui é o New Balance 1080. Maravilhoso, cara. Lindo, lindo tênis. Bom, de perto de cara você já consegue perceber que ele tem várias alterações. E as principais alterações estão no cabedal. A primeira delas, temos um mesh muito aberto, você consegue ver? Olha que aberturas super expressivas aqui do mesh. Tem um feltro embaixo, mas ele é extremamente respirável. Linha dos Ilhoses trabalha com material fusionado, que é uma espécie de sobreposição de tecido, um material sintético. Assim como na logomarca da New Balance, nos dois lados, a logomarca esportiva da New Balance. New Balance tem duas logomarcas, uma esportiva, que é esta daqui, o N mais fino. E ela tem o N mais grosso, que são os calçados da linha casual. Bom, o mesh, ele dá a volta que vem até a parte externa, chegando até a base do tornozelo. Qualquer estrutura de cage que você tinha no New Balance 1080 V7 e no New Balance 1080 V8 foram abduzidas e transformadas em uma pequena sobreposição de tecido que vem aqui da linha dos Ilhoses, desce até a parte de baixo do tornozelo e contorna, indo em direção à entressola. Isso faz com que este cabedal seja muito mais maleável, muito mais versátil, muito mais respirável do que o modelo anterior. E, cara, essa é uma sensação muito clara, assim, que você tem ao calçar o tênis. A sensibilidade do cabedal. A gente tem um cabedal do 1080, que é muito mais respirável, muito mais maleável e muito mais ajustado também ao seu pé. E isso, cara, transforma o tênis num tênis muito mais versátil. Bom, voltando. Essa versatilidade não está só na respiração que este mesh, que é o Engineer Mesh, pode te prover, mas também em toda essa parte do clipe de contraforte. O contraforte do tênis é forjado neste feltro que tem um acolchoado bem sutil, enquanto o bocal é o mais fino que eu já vi até hoje num tênis de rodagem, cara. Então, o que a New Balance faz aqui? Ela transforma o cabedal numa pequena linha fina. Parece até o cabedal... Não sei se vocês lembram disso, eu já falei pra vocês. Quando eu apresentei o Under Armour, acho que era o Gemini ou era o Bandit, era um dos dois, que tinha uma pequena linha de silicone no bocal pra fazer com que o tênis ficasse mais ajustado ao pé, o Kanye Balance consegue com esse feltro, que é um novo material que ela desenvolveu pro contraforte do 1080, é justamente isso. Fazer com que o cabedal fique extremamente ajustado, principalmente na parte do tornozelo, e toda a parte do bocal feche em cima do seu pé. Então, a sensação de vestir o 1080 pela primeira vez é uma sensação muito mais confortável do que o seu modelo anterior, apesar deste tênis ter muito menos preenchimento de espuma. O que é mais legal ainda, por quê? Porque prova uma nova teoria, cara, que é uma teoria que a gente já vem falando, batendo também, há bastante tempo. Você não precisa colocar muitas camadas de preenchimento de espuma em colar e língua e bocal pra ter um calçado confortável, cara. O Kanye Balance consegue com esse tênis uma solução muito inteligente e elegante de fazer com que o tênis seja extremamente confortável, ajuste-se muito bem ao seu pé e não perca a sensação de amortecimento, de conforto que você espera de um tênis de rodagem, beleza? Pra Verbi, então, feltro, clipe de contraforte interno, língua fininha, bocal extremamente fino e ajustado à lateral do seu pé, um cabedal assim, bicho, uma obra de arte. Fechou? Vamos à entressola, então? Porque na entressola, cara, você lembra, quando eu mostrei pra você aqui os últimos 1080, V7, V8, você lembra que a New Balance trabalha com o Fresh Foam neste tênis, ou seja, este é um dos tênis feitos pra amortecer. Mas também te dá certa estabilidade. Por quê? Porque já é de praxe dentro da New Balance trabalhar o Fresh Foam nos calçados mais parrudos daquela maneira em que ela faz hexágonos côncavos na parte externa do pé e hexágonos convexos na parte interna do pé pra te prover um pouquinho mais de rigidez na parte interna da plataforma de amortecimento e assim te prover mais estabilidade. Mas, eis que a New Balance vem com uma nova solução de Fresh Foam. Eu vou te mostrar de perto. Não temos mais os hexágonos. O que a gente tem são pequenas perfurações feitas a laser. Você consegue ver? São ondulações, côncavas e convexas. E no meio de cada ondulação a gente tem algumas perfurações feitas a laser. O que faz com que o tênis fique mais macio. O strike do Fresh Foam, o 1080 V9, é um strike mais macio. Então você tem mais amortecimento. O material do Fresh Foam também ele tá mais dinâmico. Ele tá um material mais responsivo. Ou seja, este tênis tem mais amortecimento e mais responsividade do que os dois modelos anteriores. Isso se deve à composição do Fresh Foam e também às perfurações a laser que rolam na parte externa da entressola. Na parte interna, na parte interna, você consegue ver aqui, que a gente não tem aqueles hexágonos, mas a gente tem esses pequenos elementos aqui que não tem uma forma geométrica precisa, que são expandidos na parte de dentro, pra fora na parte de dentro. Então o que a gente tem aqui na parte de dentro da entressola, mais material do que na parte externa. Ou seja, apesar de não ser um tênis pra pronador, vai te prover sim estabilidade. É uma solução mais uma, super inteligente do 1080. Cara, gostei bastante desse tênis. Vamos falar de solado. Vamos lá. Este aqui é o solado do 1080. Algumas modificações. Bom, ele se mantém com aqueles hexágonos, né, em borracha injetada. Isso aqui é o Blum Rubber, é a borracha injetada. Tem uma borracha um pouquinho mais rígida aqui na parte do calcanhar, onde você vai fazer o strike, provavelmente, apesar desse tênis ter só 8mm de drop. E aí temos aqui os mapas de pressão, em que o desgaste vai ser menor, dependendo do local onde você vai fazer o strike. Bom, tênis de 8mm de drop, mas é um tênis que, ele é focado num grupo de corredores, que o cara que tá começando, com sobrepeso, etc, que normalmente faz o strike com o calcanhar. Então, essa borracha injetada com mais durabilidade, funciona bem no calcanhar. Os mapas de pressão funcionam muito bem também. E o grip do tênis é excelente, como eram os modelos anteriores. Mas temos uma diferença. Você consegue ver que ele tem cortes aqui, ó. Ele tem cortes na borracha injetada. Isso ajuda muito na flexibilidade do calçado, que é acima da média para esse tipo, né? Para esse tipo de calçado, que é um calçado de rodagem. E também ajuda no grip. Na hora que você vai fazer o arranque da decolagem, essas linhas, esses cortes, ajudam também no grip. Cara, o tênis é muito bacana. A evolução, ano a ano, do 1080, é bonita de se ver. Você pegar o 1080 V6, para o V7, para o V8, para o V9, você vê só a evolução e você não vê o mais legal. Você não vê a New Balance se acomodar. Cada ano eles veem com uma diferença e essas diferenças são sempre mais bacanas. Este tênis é cada vez mais meu número, é muito louco isso. O 1080 V7, eu corri muito com ele, corri muito com o V8 também. Na maratona de Londres, no ano passado eu corri com o V8, mas eu estava 10 quilos mais pesado. E eu estou 10 quilos mais leve hoje e correr com este tênis, corri nesse fim de semana agora, maratona das praias, correr com este tênis foi uma delícia, apesar dele ser um tênis de rodagem. Então eu fiquei muito surpreso mesmo. Talvez seja o tênis de rodagem mais legal do mercado. Beleza? Bom, vamos aos pontos positivos e negativos então do 1080 V9. Bom, ponto negativo, eu selecionei um só para te falar. Me preocupa um pouco a durabilidade do cabedal. Vou te mostrar por quê. Se liga aqui, os cortes a laser, os cortes aqui do mesh, eles são muito abertos e extremamente delicados. A gente também não tem nenhuma biqueira externa aqui. Então me preocupa, porque este é um tênis que é feito para ser o pau para toda a obra. É um calçado caro, ele custa R$749,00. Então, ele não pode se desfazer. Então, assim, não estou falando que isso é um problema que vai acontecer, mas minha experiência me diz para ligar o sinal de alerta. Então, estou com o sinal de alerta ligado. Beleza? Pontos positivos agora. Como eu te falei, ele é o mais versátil, é o mais intermediário dos calçados de rodagem, cara. Temos um tênis que neste modelo 42 pesa 300 gramas cravado. O que a gente tinha no modelo anterior, no V8, eram 318 gramas. Ou seja, temos 18 gramas a menos, cara. Isso se deve principalmente à eliminação de elementos que a gente tinha aqui no Clip de Contraforte e também nas estruturas de cabedal. É um tênis que se assemelha muito mais a calçados intermediários do que o seu modelo anterior. Isso para mim é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, ele é ousado, cara. E essa ousadia de mexer em time que está ganhando é o que faz da New Balance uma das marcas mais bacanas do mercado. Porque ela não se acomoda. Você não vê a New Balance e fala assim, ah, gostei, esse tênis está bom, ano que vem vai só mudar com color update. Não tem isso, cara. Todo ano vem modificação e todas as modificações visam tendências de mercado. É muito legal isso, cara. Gostei muito. Beleza? Recapitulando para você, este aqui é o New Balance 1080 V9, um tênis para quem tem pisada neutra ou supinada. Supinadores também podem usar. É um tênis de rodagem e amortecimento. Este no modelo 42 pesa 300 gramas cravado. No modelo 41 ele pesa 295 gramas. No modelo 37 feminino ele pesa 255 gramas. Ele tem 8 milímetros de drop e é um tênis que está à venda pelo preço sugerido de R$ 749,00. Como ele é um tênis lançamento, você não vai encontrar nada mais barato que isso. Ele só está sendo vendido, acredito, dentro do site da New Balance. Vou achar o link e vou colocar aqui embaixo através deste link que você está comprando. Você está ajudando o programa Fôlego. Beleza? Se você quiser saber mais sobre ofertas de tênis, tênis com valores promocionais, todos os calçados que a gente já fez review aqui no Testamos estão na página de descontos no site do Fôlego www.programafôlego.com.br barra descontos. Vou deixar aqui embaixo também. Entra e vai lá, cara. Comprando por este link do site de desconto. Todos os calçados estão ali. Você está ajudando o programa Fôlego. Beleza? Curtiu? Eu curti. Vai ficar lá em casa, cara. Vou fazer meus nomões com ele. Beleza? Abraço. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau.